O projeto já tinha sido apresentado em regime de urgência na última quinta-feira, contudo os vereadores vetaram porque tiveram acesso ao documento apenas 10 minutos antes da sessão. O maior questionamento era em função da quantidade pedida pelo prefeito, com a justificativa de que o dinheiro seria para pagar os salários dos servidores, e os salários deste mês já haviam sido pagos. O recurso será empregado nos vencimentos com pessoal, mas é referente ao 13º salário. O projeto foi aprovado por unanimidade.